O olhar do outro, mas é a opinião sobre você a que realmente gera influência na sua vida, não é a dos outros não, é a sua. Sabe por quê? É com ela que você acorda, que você convive, que você dorme diariamente. Portanto, muito cuidado com o que você anda pensando sobre si e com o que você anda absorvendo do outro sobre você. Filtre, tá? Então, cuidado com esses pensamentos e com essas convicções. Somos seres de possibilidades sempre. Deixa eu vir pra cá falar da Logos. Ah, a Logos tem uma oferta hoje maravilhosa. Essa semana é uma oferta imperdível do livro A Arte de Se Reinventar, por apenas R$19,90. Esse livro, gente, é da autora Jaqueline Talmatuga, ela é maravilhosa. E esse livro mostra como é possível superar a dor, superar medos, superar os traumas, os pecados que trazem mal à vida. Você encontra Logos e o livro A Arte de Se Reinventar na Logos, aqui em João Pessoa, no Shopping Tambiá. Tá ficando no segundo piso, ao lado da Casa Lotérica. Se você quiser Logos lá em Recife, também tem. Pra adquirir sem sair de casa, entre em contato com os telefones, eles estão aparecendo aqui na telinha pra você. Inclusive, siga também nas redes sociais, arroba Logos Cristã, que é sem um acento, então fica Logos Cristã, tá? Olha, que tem muita coisa legal. Você sabia que...